Se você gostar de gostar do vídeo, se você gostar de comentar, se você criticar a sua sugestão. Se inscreva no botão de notificação, então se você gostar de saber a sua informação. A gente fala sobre a identificação do FETO em Lima, e também desconfia a sua atividade e prostituição. FETO em Lima, a gente fala sobre a FFDT, a captura terça-semana em hotel Balong, em Alarán. Além de, Serviço Conjunto PNTL no FFDT, Lemos, Captura Mane na Intolo, Tamba Marca, Mós, Presença e Hotel Refere. A Fuei, Polícia Nacional, Serviço de Investigação Criminal, Transporta Cidadão Cirne, Bacuartel, Geral PNTL e Caicoli, Jodihala o processo de identificação durante horas na Rua. Além de, Polícia Nacional, Serviço de Investigação Criminal, Bolu, Mós, Hotel, Nain, o Recepcionista, Nain Rua, Atuhal, Mós, processo de identificação. Napoleão Xavier, Benvinda Siménez, GMN. Obrigado.